Bom dia, bom dia, colegas, deputados e deputadas. Cumprimentar todos que estão aqui na galeria. Cumprimentar também nosso presidente, Marcelo Santos. Cumprimentar todos os colaboradores desta sessão. Nós estamos no mês de maio, aí uma campanha do DETRAN, a questão da segurança no trânsito. Mês de maio, mês amarelo. Mas também, né, nós estamos no mês de maio, que é o mês da mãe, que a gente sempre lembra da mãe. Mas antes de falar da mãe, que a mãe é uma mulher que sempre está aí junto com seus filhos, dando força, fortalecendo e dando fé para esses filhos. Eu quero falar também sobre o meu projeto de lei 176, que justamente vem de encontro ao mês de maio, que é o mês dessa campanha do DETRAN, do mês amarelo, que proíbe o abastecimento de gás natural veicular. Esse projeto vem justamente dando condições para aqui, dando condições e alertando a todas as pessoas que adquirem o seu veículo com o kit gás, que no momento do abastecimento, a empresa ao abastecer, ela fica já proibida de abastecer esses veículos com pessoas no interior do veículo, e sob pena de multa. E aí, diante do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, dois jovens, veio a óbito num desastre, foi uma explosão que todos viram, e também muitos ouviram esse comentário, para que se evite no nosso estado do Espírito Santo, eu elaborei esse projeto de lei, que é o 176. E eu acredito que com esse projeto, que no futuro nós não tenhamos esse mesmo problema que tivemos lá no estado do Espírito Santo. Quando o motorista instala, aí eu fiz a justificativa, quando o motorista instala um kit gás em seu veículo, primeiramente ele pensa na economia na hora do abastecimento. Além da economia, ele precisa cumprir as regras de segurança no momento do abastecimento, como se afastar do veículo, não atender celular, desligar o carro, que é de suma importância para a sua segurança. Essas seriam as normas para evitar o acidente. A necessidade também da manutenção do sistema é outro fator importante que deve ser levado em conta para evitar risco de explosões. A preocupação com a segurança do kit gás não termina após a instalação. É preciso também que haja o quê? Que o motorista leve o carro para ser inspecionado em um órgão autorizado pelo Inmetro. E assim, o motorista deve submeter o carro à vistoria, periodicamente, a cada 12 meses. Então, está sendo tramitado aqui, nessa Casa de Leis, justamente para quê? Para que haja mais segurança no futuro para essas pessoas que adquirem esses veículos. E falando com o mês de maio, como eu falei, mês das mães, mês também da mãe maior, que é a mãe de Cristo, de Jesus Cristo, dizer para todas as mães, que aqui nós estamos domingo, segundo mês, domingo do mês de maio, a todas vocês mães aqui também, que saem das suas casas, deixam seus filhos nas creches, e estão aqui muitas vezes preocupadas. Que vocês tenham um feliz dia das mães, domingo, né? Pensando também nas mães que têm seus filhos, que estão nos presídios, como assim foi falado hoje, a questão da violência. Nós estamos vivendo uma violência no nosso país, no nosso estado, mas muitas mães sofrem com seus filhos, que perderam seus filhos, e mães que sofrem também com aqueles que cometeram esses crimes. Então, fica aí o meu registro de... Parabenizando todas vocês mães, e também dizer que nós tenhamos, eu como mãe, que nós tenhamos sempre a esperança de dias melhores para os nossos filhos, e que vocês tenham um dia também muito feliz com a família de vocês. Muito obrigada. Abraço a todos.